Beleza galera, sou o Clayton do canal Autotec, começando mais um vídeo aí pra vocês Land Rover, essa é a 90, mostrei pra vocês, voltou aí pra gente fazer a revisão da suspensão Eu tinha mostrado o defeito dela no vídeo passado, mas o carro não ficou pra fazer o serviço Então, já desmontamos aí uma boa parte do que vai fazer Seguinte, esse carro aqui, vamos trocar aqui, o Aros vai até mostrar aqui pra gente Os esticadores aqui, as buchas dos braços esticadores Que eu mostrei pra vocês no vídeo, peraí só uma noite Vou pegar a luz aqui Olha aí pra vocês verem pessoal A bucha chegou, segura aqui, chegou a soltar daqui de dentro Isso pra um carro pesado desse aqui, dá uma diferença muito grande O carro fica muito instável Porque isso aqui que segura todo o molejo do carro Precisa dessas buchas estarem intactas E só o peso do carro deixa ela toda fora do eixo Então vai ser substituir essas buchas aqui do esticador Essas daqui eu vou fazer uma medição nelas Que elas estão entrando bem justas Não tá com folga E eu vou ver no histórico desse carro Se o cliente já trocou ela alguma vez Não comigo, mas ele me passou o histórico todo do carro Então eu vou conferir a quilometragem dessa daqui Que visivelmente ela não está ruim Então foi tirado o esticador desse lado aqui O esticador desse lado aqui também Já está fora Aí pra vocês verem Já está fora Ele vai, ele pega aqui ó Na ponta do eixo aqui ó E vai na longarina do carro Aqui atrás As outras buchas Vamos trocar aqui também Vou tirar aqui o amortecedor da direção Pra conferir se está tranquilo Vamos trocar aqui ó Essa junta esférica aqui né Que é o eixo pitman Nós vamos conferir ele Já vai trocar porque A viagem que eu falei Ele vai lá pra mexer Vai em dunas né Lá no Maranhão Então vai entrar areia aqui Vai detonar com isso aqui O guarda-posta já está com problema Mesmo que não tenha folga Vamos fazer a substituição E É Isso só tirou essas buchas aí Porque elas dão mais trabalho pra fazer Mas tem mais coisas pra fazer no carro Esse New Civic Estamos aqui Está até em funcionamento Estou averiguando aí Se encontra vazamento Porque estava com vazamento gigantesco Mas O cliente lavou o motor e Trouxe aqui pra olhar agora O vazamento não apareceu E outra coisa que nós vamos fazer nele é Trocar os reparos dos bicos Desse carro Chegou aí os reparos dos bicos dele Nós vamos trocar Está aqui Vamos fazer a substituição Beleza O O Jetta O Jetta não O Bora está pronto Foi só trocada a trizeta mesmo Já está pronto E é isso aí Pessoal Dando continuidade aí no vídeo Está no elevador aí agora Um C4 Palace Esse é o Palace Não é C4 Palace Aqui esse C4 Um é Palace Outro é só C4 Então faz uma confusão Desgramada Esse é o Palace Qual que é o nome daquele Aquele C4 Claro que a gente mexeu Do teto Aquele perua Bateu aquela vez Aquele que ele é Ah Aquele é Picasso Ah Grand Picasso Não é verdade Grand Picasso Do teto grande É que eu confundo E ele é C4 também Mas é Grand Picasso É Tinha até perdido aqui agora Está no elevador O que que nós vamos fazer aqui Esse carro pessoal Deu uma pancada grande Olha o que é vazamento de óleo Ele bateu Olha onde que a pedra bateu Estava na roça E Deu uma batida no carro A suspeita É que tenha quebrado Danificado aqui o cárter Tenha danificado o cárter do carro Olha aí pra vocês verem aí A grande marca de óleo E Ele está praticamente colado no cárter Tenho quase certeza que esse cárter aí Não o aguentou Vou desmontar aqui E mostrar pra vocês Retiramos aí o peito de aço Aqui do C4 E O peito de aço Chegou a furar Aonde a pedra bateu aqui Chegou a dar um furo O que que acontece Já deu pra ver nítido aqui A trinca Eu vou limpar aqui pra vocês verem Ó Tá seco Olha aí O óleo vai brotando Brotando foi boa Pode limpar Vou limpar aqui de novo Dá pra ver a trinca nítida E o óleo vai escorrendo Aparentemente É só aqui a trinca Vamos remover aqui O cárter E mandar fazer uma solda Uma solda Interna Isso aqui é uma espécie de antimônio Antimônio, alumínio Não sei Mas eu já soldei já esses cárter E dá certo Olha aí A trinca Então tá visível A trinca no cárter Aqui do lado aqui Pessoal Tiramos aqui os esticadores Mas tá dando um trabalhozinho Pra Soltar aqui o O braço pitman aqui Colocamos o saca O saca tá na posição Batemos bastante Antiferrugem E o saca já tá aqui Bem apertado Eu não gosto de ficar batendo Nessas peças Porque Senão O impacto A caixa de direção Sofre todo o impacto Então E costuma dar problema De folga Porque você vai tá batendo Vai começar a estragar Rolamento Retentor Então eu gosto de tirar Só no saca mesmo E Tá aí Já tem um tempinho Que ela tá aí na pressão Vamos ver Esse carro já tem Vai ter Não tá com muita correria dele Então a gente Deixar ali Descansando ali Daí a pouco Até fazer as buchas Só que sair A gente troca esse braço Aqui ó Já removemos aqui ó Todos os parafusos Os parafusos Foi boa Os parafusos do carro Já tá sem nenhum aqui É Mas vamos tirar ele aqui Vamos ver se vai ser fácil De tirar Lembrar de desligar aqui O sensor de nível do óleo Vamos ver se vai ser fácil Olha aí pra vocês verem Ainda fica né Uma Uma quantidade Razoável de óleo Esse carro Ele trabalha só com cola Não trabalha com Conjunta né Com a Só cola aqui mesmo Ah pega a luz aí Pra gente ver se Consegue ver aqui Ele tá mais ou menos aqui Bom Pessoal Eu vou esvaziar esse óleo aqui Pra ficar melhor De fazer o vídeo Esvaziar esse óleo Tirar Pra gente ver com Tranquilidade A posição aqui Que vazou Aqui Não vai precisar de mexer Nem nada Tá aqui o pescador né A trompa pescadora De óleo Então Vou retirar esse óleo daí E a gente continua o vídeo Pessoal Lá veio ó Tem uma lavada né Superficial aqui no cárter Olha aí pra vocês verem ó Aqui você já consegue ver De onde que a trinca começou Vou mostrar pra vocês Aqui ó Você vê que a trinca Tá daqui Até aqui Eu passei a lixa aí Só pra quando for soldar O cara que for soldar Conseguir ver Porque por dentro Aqui por dentro ó Você consegue ver só Que arrebitou pra cima Olha aí Vou pegar a luz aqui Olha aí onde tá a luz ali ó Tem só uma quininha Levantada E ele na verdade A trinca continua Pra cá Foi igual eu mostrei pra vocês Então as vezes Então as vezes se der só um pinguinho aqui Depois aparece Mais vazamentos Então tem que Caprichar bem na solda aí Pra não Ter problemas Entendeu? Fazer uma pequena Incisão aqui ó Que ela tá subindo E pra não ter sombra De não dar erro É só Começar também Um pontilhar Uma solda daqui ó Até nessa beirada aqui Que fica Zero bala E agora nós vamos dar uma Uma limpeza geral Pra poder receber o silicone Fazer uma limpeza aí E vai já Está pronto Assim que o cárter chegar Estamos aqui com o New Civic Desmontamos aqui o Os eletroinjetores E aqui nós vamos colocar O Os reparos Mas Tem um porém Veio errado Posso mostrar aqui pra vocês Olha aí ó Ele não entra O modelo é o mesmo Mas Ele não entra Ele é maior um pouquinho O que que tá acontecendo? Tá uma dificuldade Pra achar Esses reparos dos bicos Pelo menos Eu não tô conseguindo achar Todos os que a casa de peça Manda pra mim Tá Vindo errado Esse eu tentei comprar Pela internet Também veio errado E na Autorizada Não vende Esse tipo de coisa Lá Vende o eletroinjetor Completo Então Vou remontar de novo Que o cliente não pode parar o carro Vai rodar sem os reparos Certo não é Mas Não tenho o que fazer Vou Correr atrás de novo Pra ver se eu acho Esses reparos aí Esse aqui eu Jurava que ia dar certo Que pelo menos o modelo Veio igual Só o tamanho Que veio diferente Eu vou ver aqui Se eu encontro um código Um código Uma numeração Abaixo dessa Tanto é que Na especificação Que eu comprei Eu até achei estranho Que tava falando New Civic Mas a numeração Que veio aqui VP 7047 Tá falando que é Pra Blazer 2.2 e V6 S10 2.2 e V6 Bom A especificação Já veio errada Então é isso aí Vamos correr atrás E ver se encontra É pessoal O trem aqui Não tá fácil não Colocamos o saco Aqui no No eixo pitman Pra tirar Fora Já tá aqui Já tem um bom tempo Que tá aqui com pressão Batemos aqui Antiferrugem Vou deixar aí Depois vou aumentar Um pouquinho mais A força aqui E deixar de hoje Pra amanhã Pra não estagar o saco Esse é o único saco Que eu vi Que serve pra Esse tipo de Serviço O único modelo Pelo espaço Então é paciência Pra livrar de dar calor Que eu não gosto De ficar dando calor Nessas peças Que corrente estragar Retentor Mas Em último caso Então vou deixar aí De hoje pra amanhã Pra gente ver se Vai sair Aqui o C4 Já Pegou o kart aqui Já mandamos pra Fazer a solda Fazer a solda dele Amanhã a gente Dá continuidade Vamos fechando o vídeo Por aqui Por hoje Dá aquele joinha aí Se você gostou Se não gostou Deixe os comentários aí Pra gente melhorar E Divulgue nas suas redes sociais E se inscreva no canal Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!